Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos ao PUBG Mobile, PUBG Mobile nada, PUBG Lite O jogo lançou e vamos testar como que tá galera Vamos testar e ver Se tá igual PUBG Mobile ou mais pra PUBG normal O que vamos, eu vou pra militar direto galera, pra não ficar hotink O avião vai passar do lado, mas dá pra chegar lá Dá pra chegar lá Galera, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like Acho que eu vou voltar o PUBG pro canal, hein Enfim, não se esqueçam que eu tô fazendo lives todos os dias No Facebook, o link está na descrição E todos os dias estão saindo aquelas notícias no gaming room, meio dia Vamos lá Ó, ele tem esse negócio aqui do PUBG normal, é Não tô vendo ninguém galera Não estou vendo ninguém Beleza Tá, mas já veio automática Beleza Vamos procurar outra coisa Ele não abre as portas automático Ah, tem isso K98 Bondinha Equipo automático 8X Já botou na arma Já Aí sim, cara Assim que a gente quer Parece que o Light escutou a gente E o PUBG normal não quer saber do que a gente queria Mano Preciso de um carregador acendido Ah não, não precisa mais Ó, aí sim Aí sim, cara Pegou todo o equipamento que estava no nosso inventário e jogou lá Aí PUBG normal Aprende aí Rapaz A escada não corre A escada não corre mesmo Aqui pro silenciador A gente tá precisando de capacete melhor galera E mais balas de AR 5, 5, 6 O que é isso aqui? O ralo Podia ter colocado o negócio de coletar sozinho, né? Nada demais Nada demais Procura A capa melhor E parece que tem loot, hein? Parece que tem loot, mano A capa 2 Show de bola Aqui a gente consegue um silenciador pra Pro sniper Ah, o loot O loot O loot Granada Não sei onde que fica a granada, mano No 4 5 5 O que que vem no G? Ah, tá Tem que segurar Eu acho que eu tô bem, galera Preciso só um pouquinho mais de balas aí Deixa eu ver como é um kit médico 2 10 Então É, tá faltando Tá faltando um pouco de bricotico, mano Um pouco de bricotico Opa Bricotico aqui Que isso, mano Que susto Caraca, que susto, mano Do nada apareceu na minha frente Onde que vieram esses malucos aí? Boa Boa deve ser bot esse ai cara não morre mano vem cá é não é bem tiro igual o club de light não eu tenho que me acostumar eu tenho que me acostumar eu tenho que ir para treinar a mira do lado da aparecer não começaram a atirar igual os loucos aqui na real ninguém tem roupa o que tiver com roupa já é não tem espaço o carro é vazado aqui carro não não tentei moto beleza vambora ixi a moto sinistra mano mesmo assim eu continuo com o mesmo problema que o pubg normal galera tem packet loss vocês estão vendo na esquerda sempre tem um por cento dois por cento as vezes vai vai muito mais alto ainda eu me acomodei assim não é como subir ou tem vixi brinquedas vixi 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 Eu não sei Como que seria o gráfico baixo Galera, se eles tem vantagem Acima da gente, porque não tem grama Não tem nada Vantagem em cima da galera Que tem gráfico alto Esse aí pode ser um problema Uma Rambo 8x Não vou de Rambo não galera Compensador Capatriz Temos que achar um lugar pra onde subir Vamos que vamos em Mais um drop Tá meio longe hein Tchau 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 Deixa eu me curar Tá rápido, hein Me impediu de pegar o airdrop, velho Me impediu de pegar as drogas É, a gasolina não tá acabando, hein Autor econômico aí, flex Essa aqui era a player, né, gente Não é possível Vem roubando Vem correndo com a Rambo Igual o louco daí Mais uma MK14, mano Quero não Voltar a conversar com o maluco que tava atirando aqui Agora tá nas casas aqui mesmo Tweet T 真的 Tchau Eu tenho minha bala O cara está atrás da casinha Beleza, mano Tem que saber onde ele está Vamos lá na casinha Vamos aqui fora, mano Não sei onde ele está Já vi Vamos lá Vou voltar aquele cara, gente Eu não acho que tenha saído Vou pegar o carro, ir lá por cima E tentar pegar ele Tadinho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Primeira partida Winner, winner, chicken dinner Um grande abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau